Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e hoje nós vamos trazer para vocês um programa especial. Nós vamos apresentar trechos de um encontro que se chama Diálogos da Sociedade que ocorre no SERGE, produzido pela área de relações externas e que dessa vez tratou da temática sobre o aborto, a importância do acolhimento e da educação diante desse tema. E além da Ana Rosa que vocês já conhecem, esse encontro contou também com outras pessoas mais a participação da Karina Alcanha, que é uma das colaboradoras do SERGE na área de família. Então ela vai abrir agora aqui o nosso programa e na sequência nós vamos ter o fala da Ana Rosa também sobre o tema. Então a gente espera que vocês gostem e fiquem conosco. E a gente começa falando um pouco da doutrina espírita, a gente começa, hoje é o nosso dia de falar de acolhimento. Priscila, segue. A nossa proposta hoje, a gente começou com a página de abertura, com uma belíssima lição quando a gente fala aí da mulher adúltera, que sim, que teve, que Jesus a olha com o acolhimento amoroso, que Jesus a olha de uma maneira a não pensar no erro, mas dizer a ela seguir em frente. E muito bem, então vamos lá, vamos pegando aqui a nossa, o nosso roteirinho. A gente vai estar falando um pouco desse espiritismo e nós temos a informação como espíritas de que o espiritismo ele é para nós um consolador. A gente tem lá, se a gente pegar lá o início do capítulo da Gênesis, nós temos lá as frases de Jesus falando que, partindo da própria frase de Jesus, das suas próprias lições, que o espiritismo ele é consolador. E aí eu trouxe aqui um trechinho do Evangelho segundo o espiritismo, lá no capítulo 6, que diz o seguinte, que o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Essa frase tem várias informações. Primeiro, que se o espiritismo é consolador, ele deve consolar a todas as pessoas. Ele deve ser consolador ainda que nós tenhamos feito algo que possa estar equivocado. Mas ainda, que o espiritismo nos traz a informação que nós somos espíritos imortais, que nós sabemos de onde viemos. Temos a informação de que cada um de nós é resultado das suas ações no passado e no presente. Mas que também a consequência da minha vida, ela é realizada também pelos atos que eu faço hoje. Eu entendo porque estou na terra e estar na terra eu estou entendendo que é uma tarefa de evolução. Mas aí o trecho ainda continua dizendo para nós que o espiritismo consola pela fé e pela esperança. Isso é um alerta porque precisamos pensar se o espiritismo que estamos trazendo, ele está sendo acolhedor. Ele está consolando pela fé e pela esperança a todos aqueles que nos procuram? Será que nós estamos entendendo esse espiritismo realmente com a boa nova que Jesus traz para todos? Com a boa nova que encontra a mulher adulta e aí diante, né? Diante daquela situação aflitiva onde ela é pega em adultério, traz para ela uma proposta de renovação? Traz para ela uma proposta de mudança do seu caminho? Ou será que muitas vezes nós espíritas nos deixamos nos levar por algum tipo de preconceito, por algum tipo de ideia que não seja tão acolhedora? Se entendemos que o espiritismo é o consolador, ele deve ser consolador a todos. Por que o espiritismo é consolador? Vamos seguir para a gente entender, trazer inicialmente algumas ideias espíritas, né? Nós temos aqui, antes da gente, temos aqui a ideia de que o espiritismo nos ensina que sempre é dada a cada um de nós a oportunidade de recomeço, sempre é dada a cada um de nós a oportunidade de seguir adiante. Falar sobre o aborto, eu comecei a ir atrás de algumas pesquisas. Eu percebi que existiam inúmeras pesquisas, pesquisas voltadas apenas para o âmbito do Brasil, pesquisas em relação de por que alguém procura ou por algum motivo vai e comete o aborto. As pesquisas, elas não têm um caráter unânime. Se a gente, por exemplo, observar dentro de uma proposta, pesquisas feitas em países, nos Estados Unidos, no Brasil, ela não é unânime, os resultados não são unânimes. Por isso a gente não está trabalhando com estatística. Mas eu comecei a perceber, fazendo essa revisão, se existiam características, se existiam tópicos que poderiam se repetir nessas pesquisas. Ou seja, será que dentre as diversas ou possíveis causas que levam a mulher a cometer aborto, existe algumas que se repetem? Então a gente não está trazendo aqui uma pesquisa específica, mas temas que possivelmente se repetiram em pesquisas de campo. Vamos perguntar àquela pessoa, àquele grupo de pessoas, o que levou? E aí eu comecei a observar algumas, alguns tópicos que eu trago aqui para que a gente possa pensar nessa questão. Algumas questões foram, eu não estou pronta para uma criança, eu não tenho condições financeiras, eu não quero ser mãe solteira, eu não sou madura o suficiente para cuidar de uma criança, um bebê iria interferir na minha educação carreira. Eu não quero que os outros saibam que eu tinha relações sexuais. O meu marido, o namorado, quer que eu aborte. Meus pais querem que eu aborte. O feto tem um possível problema de saúde. Tenho problema em minha saúde física, sou vítima de estupro, incesto ou outras razões. Achei interessante, e chamou bastante isso a minha atenção, é que algumas pesquisas, inclusive no Brasil, nem mostrava as outras razões. E eu falei, mas que interessante, é que a maior parte das possíveis causas que eu estou encontrando, elas estão falando de justificativas dessa mulher que são geradas por fatores externos, ou seja, não é necessariamente que eu busco esse aborto porque eu não desejo ser mãe, ou porque a maternidade não acolhe. Ora, Karina, mas não existem casos em que isso acontece? Sim. O que chama minha atenção é que não é a prevalência ou o maior número que acontece. Essas outras razões, elas aconteceram em menos de 1%. O que nos leva a pensar a necessidade de criar um apoio? Um apoio a essa mãe? Uma necessidade da gente começar a pensar que a vida precisa ser cuidada por todos e não apenas pela mãe. Então, eu não estou pronta para uma criança, será que é possível apoiar esta mãe? Será que é possível, né? Eu não tenho condições financeiras, mas que toda a família, todo o círculo de apoio poder ajudar para que essa condição financeira se melhore? Eu não sou madura o suficiente, um bebê iria interferir. Então, na verdade, eu comecei a pensar em quantas questões acontecem na vida de uma mulher mulher que podem vir a fazê-la, cometer um aborto, sem que necessariamente a gente venha trabalhar com a perspectiva de alguém que estava tendo apoio. Muitas vezes essa mulher não tem. Muitas das vezes ela se sente sozinha, ela se sente tendo que assumir uma tarefa, um trabalho, né? A gente tem na doutrina espírita a informação de que a paternidade ela é uma missão, mas ela é uma missão para o pai, para a mãe e certamente para todo esse ciclo familiar que está envolvido nesse processo. Porque se a família também muitas vezes incentiva, se às vezes o companheiro incentiva, por que nós às vezes vamos dizer que a responsabilidade é apenas feminina se esse entorno não apoiou. Então a nossa primeira reflexão é de um acolhimento à mulher, mas de um acolhimento também àquela, que por qualquer motivo, seja qual for a possível causa que ela tenha identificado, seja qual for a questão que ela tenha vivenciado, a gente também possa acolhê-la, porque o evangelho ele é de amor. E a doutrina espírita ela traz para a gente a oportunidade de recomeço. Quando nós reencarnamos, eu considero uma grande beleza quando a gente fala no esquecimento do passado. Por quê? Por que que quando eu nasço, eu não lembro toda a minha bagagem reencarnatória e eu fico pensando numa grande oportunidade que Deus dá a cada um de recomeçar a vida, de seguir adiante? Mas vamos seguir também. Então a gente quis pensar aqui um pouco nessa grande rede de apoio que é importante a dar essa mulher. Seja ela que está vivendo uma situação onde ela pensa no aborto, ou seja aquela que por qualquer motivo abortou. Que a gente, no momento que a gente esteja diante disso, a gente lembre de Jesus. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai, não peque mais. E que o nosso olhar, ele seja o olhar da empatia, não o olhar da exclusão e da discriminação. Então vamos seguir. E a gente queria também lembrar essa frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Que nos nossos desafios da vida, a gente comece a pensar de que há um planejamento também, de que a gente acredite também no nosso potencial de recomeço. Muitas das vezes, diante da dor, se foca na dor e esquecemos às vezes de focar na nossa capacidade de superar os nossos desafios. Esquecemos às vezes do apoio espiritual que cada um de nós temos. Quando uma vida chega, quando uma mulher gesta um filho, não tenhamos dúvida de que há uma equipe espiritual também trabalhando e ajudando. Não tenhamos dúvida de que ainda que cada um de nós tenha cometido qualquer equívoco na vida, os nossos mentores espirituais, Deus trabalha para o nosso progresso, para o nosso recomeço, para que a gente possa seguir em frente, para que aquilo que de alguma maneira nós nos equivocamos, a gente possa recomeçar. Então nós temos a informação na doutrina espírita, lá no livro dos espíritos, na questão 621, que a lei de Deus está escrita na consciência, ou seja, as leis divinas estão dentro de cada um de nós e quando, por qualquer motivo, nós cometemos algum tipo de ato que venha a transgredir, nós não nos sentimos bem. Então é claro que sempre que há essa transgressão e o aborto, nós entendemos que sim, de fato, não vamos negar, é uma transgressão, as leis divinas, existe um desconforto. Ok, mas a primeira questão é que as leis de Deus estão escritas na minha consciência e não a do outro. Se alguém de alguma forma comete qualquer tipo de erro e não o aborto, mas qualquer outro, a lei já está atuando ali. Nós não precisamos vir, vamos dizer assim, a aumentar o sofrimento do outro com uma atitude discriminatória, com uma atitude de julgamento, mas talvez ajudar o outro para que dentro da sua ação ele possa recomeçar, ele possa seguir em frente. Então acho que foi muito importante a gente ter começado o nosso trabalho hoje com a mulher adúltera, né? A gente começar a lembrar desse Jesus que permite o recomeço. Então vamos seguir. E aí a gente pensa, né? Olha, eu tô aqui como espírita, aprendo sobre a importância da valorização da vida, aprendo sobre a questão de que o aborto é condenável, mas ainda assim eu cometi o aborto. E agora? Como é que fica? Então a gente vai lembrar o seguinte, segue em frente, segue em frente, acredita que Deus está do seu lado, acredita na possibilidade de recomeçar, acredita que é possível aprender com cada erro cometido, seja nessa e outra. E aí eu trago o trechinho do livro dos Espíritos que diz o seguinte, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros e a todos ama com o mesmo coração. Eu me emociono quando eu leio isso, quando a pensa que nenhum de nós deixa de ser amado. É sempre dado a cada um de nós a capacidade de recomeço. E isso a gente precisa levar. Muitas das vezes a gente percebe que algumas mulheres, por terem cometido aborto, passam durante muitos anos da sua vida num sofrimento muito grande. E é preciso sim seguir em frente e se perdoar. Entender que a vida continua, entender que Deus dá a cada um uma oportunidade de recomeço. Então vamos lá. E olha que lindo, o bom pai deixa sempre aberto a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorassem? Gente, vamos pensar, não seria injusto pensar de que alguém estaria que está eternamente tendo que resgatar alguma falta? O que é isso? Não são filhos de Deus todos os homens? Todos nós não somos filhos de Deus que entendemos que tem um amor infinito superior a todos? Um amor que não cessa? Se é sempre dado a porta aberta para o arrependimento, isso foi dado também a mulher adulta, isso ser agradada a todas. Então é preciso realmente ter um olhar amoroso com o outro de empatia e a nós, independente das falhas que tenhamos cometido, um olhar amoroso perante nós. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aí o alerta para que a gente, como trabalhador, como aquele que está numa casa espírita, a gente pense que o nosso discurso tem que estar alinhado com o livro dos espíritos. O nosso discurso não pode estar alinhado com aquela segunda frase, entre os egoístas, né? Entre aqueles que imaginam que o Deus castiga, porque essa não é a proposta espírita. A proposta espírita é apresentar Deus como amor, como a causa primária de todas as coisas e como, né? E vamos dizer como quem ou como que, né? Já que nós não temos no livro dos espíritos nem a questão do quem, mas que é Deus, mas dentre os seus atributos com amor infinito a todos. Então vamos seguir. E eu quis trazer aqui, lá do livro Boa Nova, Humberto de Campos, eu trouxe aqui um trecho, que é esse encontro entre Jesus e Maria de Magdala. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Eu sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéreo e amargurada. A mulher adulta, ela vai procurar Jesus. Vai falar, aliás, Maria de Magdala vai procurar Jesus. Vai falar da sua dor, vai falar das suas dificuldades. E ela vai falar dessa sede de amor. Quando eu trago Maria de Magdala no livro Boa Nova, a gente não está falando na questão do aborto, mas numa questão geral, que é de alguém que vivia os prazeres da época. Mas em algum momento, ela encontra Jesus e esse encontro com Jesus faz com que a sua vida mude. E ela procura o mestre e diz, eu tenho sede de amor. Jesus lhe responde que o desejo dela de amor é real. E ela continua, né? Ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Será que eu sou digna deste trabalho no bem? Será que Deus me aceita como sua servidora? Gente, quando eu li isso, eu pensei no gesto de humildade, de entrega de Maria de Magdala quando ela encontra Jesus. Vamos seguir adiante, vamos ver o que que Jesus responde. Maria, levanta os olhos para o céu, regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Claro que não, né? Onde então o amor de nosso pai? Nunca viste a primavera da flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Então, gente, que bonito, né? Maria, se alegra, se alegra porque você está buscando recomeço, se alegra porque de fato você tem uma sede do amor, se alegra, Maria, segue em frente, Deus te ama, Deus não te condena a esse pecado, não. Então vamos lá, né? Deus nos ama o tempo todo e podemos sempre recomeçar, de fato. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol iluminar-te o destino, caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se o amor cobre a multidão dos pecados, seja qual for o erro cometido, é possível recomeçar e construir ações em torno do amor. Essa é a beleza da legislação, né? Essa é a beleza. Então vamos seguir. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Então tá falando dessa valorização, dessa importância da mulher. Muitas vezes, o campo florescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e redificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar. E eu me controlei aqui hoje porque eu me senti feliz também. A sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou. A Maria de Magdala vai dizer o seguinte, desgraçada de mim, senhor, que não poderia ser mãe. Nossa, Jesus está falando dessa importância, dessa mulher, dessa importância da cuidadora. E aí, Maria de Magdala, vamos dizer assim, deu até uma tristeza nesse momento? Eu não posso ser mãe? Como é que eu fico? Gente, Jesus é maravilhoso, né? Vamos ver a resposta então. Atraindo abrandamente para si, o mestre acrescentou. Vamos lá. Aquela interrogação pareceu, acho que ficou, faltou um pedacinho aqui, mas a gente segue aqui para, para, Jesus, acho que faltou um pedacinho no texto, mas não tem problema não, a gente olha aqui. Jesus vai falar para ela exatamente, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho. Ah não, ela já passou essa, desculpa gente. Então vamos lá. A gente vai ter aí a proposta de Jesus falando para Maria de Magdala que ela precisa amar a todos, que o amor dela não deve, não é circunscrito a apenas aqueles que são gerados da barriga. E isso é importantíssimo, porque nos traz a oportunidade, está sempre recomeçando. Ele está dizendo para ela que ainda assim, ainda que por qualquer motivo ela não possa gerar um filho, ela poderá ser mãe. E a gente está lembrando aí dessa família universal que nós espíritas falamos tanto. Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o Espírito, convidada a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida, experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas. E no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente, Senhor, doravante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas das minhas irmãs do sofrimento e procurarei os infortunados para aliviar-lhes feridas do coração, estarei com os aleijados. O que a Maria está dizendo para nós é que quando ela fala com Jesus, ela renova a sua vida e ela vai ser mãe de todos aqueles que estão em sofrimento. E vai ter aí uma belíssima passagem do Evangelho, vai ter um belíssimo trabalho de renovação e de recomeço. Por entender o quanto ela poderia ser útil, o quanto ela poderia ajudar e por entender esse carinho que Jesus lhe dispensa e essa proposta de renovação. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Olá caros amigos, estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Na primeira parte vocês puderam acompanhar a fala da Karina Alcanha, que é uma colaboradora da área de família do Sérgio e agora na sequência nós vamos ouvir a fala da Ana Rosa, que também vai continuar a tratar sobre o tema aborto. Nós estamos trazendo aqui trechos de um evento que ocorreu no Sérgio, na TV Sérgio online, que é produzido pela área de relações externas e chama Diálogos da Sociedade. Fiquem conosco. O tema é muito amplo, né? E acho que essa foi muito feliz, essa escolha da gente começar falando sobre o acolhimento, né? Quando se falou da mulher adúltera, né? É muito importante que a gente lembre na história, vou voltar já aqui para esse primeiro slide. A empatia que Jesus teve e a gente pensar que além da mulher, que normalmente quando se fala do aborto, se volta muito para a questão da mulher, existiam outras pessoas envolvidas na quela situação, existia o marido, existia o amante, para quem não conhece a história, os desdobramentos da história da mulher adúltera, a Amélia Rodrigues conta, né? Como é que se deu toda essa situação? Então, existia um marido que não negligenciava a sua esposa e existia uma pessoa que frequentava a casa e que observando aquilo, a seduziu. Então, lá mais à frente, no futuro, embora o marido ali na hora fique com raiva de Jesus, lá na frente, no futuro, ele repensa, né? E tem a oportunidade de rever a posição dele perante a esposa. Com relação ao amante, né? A pessoa que também participou, depois ele é acolhido por Pedro também, no final da sua vida. E ali também existe uma reflexão. Então, toda vez que a gente está falando dessa história e a gente está falando um pouquinho do aborto, a gente tem que pensar que existem vários, vários personagens envolvidos nessa história. Existe o papel da sociedade, existe o papel do homem, existe sim o papel da mulher e existe ainda também uma criança envolvida no assunto. Então, hoje, quando a gente está falando, né? Eu acho que todas as nossas conversas espíritas têm como base o paradigma da imortalidade da alma, mas pode ser que alguém esteja chegando aqui pela primeira vez, nunca assistiu uma palestra espírita, aqui assistindo a esse tema hoje, a gente vai estar sempre partindo do paradigma da imortalidade da alma e que o amor de Deus, ele é infinitamente misericordioso, né? Que a doutrina espírita, ela não condena nunca, ela esclarece, ela educa, que ela nos ajuda a olhar um pouco além. Então, é claro que a gente aqui vai estar falando das questões que envolvem o aborto, mas do ponto de vista do espírito imortal, né? A gente sabe que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência, então mesmo que a gente tenha leis da legislação humana que permitam isso, aquilo, permite a pena de morte, a gente sabe que a pena de morte é contrária à lei de Deus. A gente precisa pensar sobre isso, né? Ter, ser legal nem sempre significa que é moral, né? Que é ético. E a gente também tem visto agora alguns países aplicando de novo a lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, a gente vai ver que embora o governo, embora os legisladores possam estar fazendo melhor, não existe melhor lugar para nós nos consultarmos, para nós nos auscultarmos, que não seja na nossa consciência, né? E o convite de hoje para todos nós é sobre isso, é sobre todos nós estarmos envolvidos no tema. Nós estamos na sociedade, nós fazemos parte de uma sociedade, nós somos evangelizadores, nós temos famílias, nós precisamos saber que é um tema que nos diz respeito, ah, eu não tenho nada com isso, isso não faz parte da minha vida, mas a gente tem nesse momento milhares e milhares de mulheres e crianças que estão expostas a essa situação e isso, então, nos diz respeito sim como sociedade, nem seja como membro de uma sociedade. Então, a gente olhar para Jesus, eu vou falar às vezes, vou botar umas imagenzinhas de Jesus nos intervalos, para que a gente também olhe todos os atores dessa situação com empatia. Em alguns momentos é difícil, né? Quando a gente ainda não está tão evangelizado assim e a gente sabe que existe uma exploração econômica da criança e da mulher e isso gera para a gente um mal-estar, mas Jesus, ele é contra, né? Está lá no evangelho, Jesus é contra o pecado, mas ele não quer a morte do pecador. Então, Jesus, ele é contrário à atitude, mas ele deseja que aquela pessoa, o mais rápido possível, se reerga e encontre outro caminho. Certa vez perguntaram a Chico Xavier, né, o que ele achava do aborto e aí Chico diz assim, eu fico muito feliz que minha mãe não tenha me abortado. E o que que isso Chico fez, né? Chico fez aqui, ele colocou uma, foi uma empatia, né? Se colocou, fez com que as pessoas se colocassem no lugar daquele bebê. Todos nós que estamos aqui hoje, estamos aqui, podemos falar, porque, né, nos foi permitido concluir o nosso processo de reencarnação. Então, é preciso que quando a gente estiver falando, a gente tenha empatia, empatia com a mulher, empatia com o bebê, empatia com as pessoas que estão envolvidas, para que a gente possa ter uma fala mais humana, mais acolhedora. A gente tem algumas definições sobre o aborto e a gente entender que é qualquer fase do ciclo da gravidez, quando se interrompe essa gravidez, pela morte do feto, ela, isso é chamado de aborto. O aborto pode ser espontâneo ou provocado. Normalmente, o foco das discussões não é o aborto espontâneo, o foco das discussões é o aborto provocado. E a gravidez, ela se inicia na fecundação. Aquele vídeo que foi passado no início, é exatamente mostrando aquilo, né, os espermatozoides chegando ao óvulo e, a partir dali, se desenrolando, os espermatozoides chegando ao óvulo e, a partir dali, se desenrolando todo o processo da formação. O aborto provocado, a gente tem na nossa legislação três casos em que ele é autorizado, que é o risco de vida da mãe, caso de estupro e de anencefalia por uma, por uma autorização do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, do ponto de vista do olhar espiritual, né, a gente, o livro dos espíritos, na pergunta 354, fala sobre a questão do aborto em caso de perigo de vida da mãe. Então, quando você já tem, né, esses espíritos dizem o seguinte, no caso em que o nascimento da criança puseram em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível, se é, sacrifique o ser que ainda não existe, sacrificar-se o que já existe. Então, a gente tem aqui, no caso de risco da vida, onde corre o risco de morrer a mãe, até mesmo a mãe e o bebê, os espíritos falam que já tem ali uma pessoa que já está com uma reencarnação estruturada, que já tem outras questões familiares, outras responsabilidades. Então, é um caso muito, muito especial e é o único caso do ponto de vista da doutrina espírita onde, é, os espíritos falam que está permitido o aborto, né, sem que exista uma transgressão, uma ruptura com as leis da vida. A gente, quando está falando, né, de aborto, é, a gente precisa saber do que a gente está dizendo. Com 11 a 13 semanas, o feto tem esse, essa aparênciazinha aqui, isso aqui é um ultrassom, então aqui a gente tem a cabecinha, a gente está vendo como se ele estivesse deitado de lado, a cabecinha, aqui é o narizinho, aqui é a boca, né, aqui é a barriga e aqui por dentro é o cérebro, porque o ultrassom também vê por dentro, assim, da cabeça. Então, é, esse videozinho no YouTube, ele mostra o coração batendo rapidinho, isso com 5, 6 centímetros. Então, a gente precisa, é, dar nome ao que a gente está falando, né, a gente está falando de vida. Não estamos falando de estatísticas, nem de números, nós estamos falando de vida de outro ser humano, que nesse momento ele é pequeno e ele não pode se expressar, mas ele já existe, ele já é vivo, ele já está aqui com o coraçãozinho dele batendo e o que ele é, ele já é desde o início, desde o momento da concepção. A gente tem algumas questões que precisam entrar na nossa pauta quando a gente está pensando sobre o assunto aborto, né? Muitas pessoas vão falar que sobre a questão da legislação, que a gente é importante legislar e a gente sabe que existe uma importância sobre esse assunto, né? Só que às vezes existe uma preocupação e uma ignorância, assim, do sentido de que, no sentido de ignorar mesmo que a ciência ainda não sabe a ciência materialista, a ciência do ponto de vista material, ela ainda não tem respostas fechadas para questões como quando a vida começa e o que nos torna humanos, o que é que constitui, né? Essa característica de nós sermos humanos e como é que nós vamos deixar que alguém possa legislar sobre algo tão básico, tão básico para a nossa existência enquanto civilização, que é o valor da vida. Quando nós não temos noção do ponto de vista da ciência, não estou falando aqui como espírita, mas do ponto de vista da ciência material, em que momento a vida começa? Isso é uma discussão ainda infindável e a vida, ela é um valor por si só. A gente precisa entender que não podemos delegar a terceiros um poder sobre legislar de vida, sobre a vida e a morte dos outros. Isso eu estou falando do início da vida e estou falando também sobre o final da vida, sobre a questão da eutanásia e da pena de morte. A vida humana, ela é um valor por si só, né? A gente não pode delegar a terceiros esse poder de legislar sobre vida e morte. Existem algumas estratégias que são usadas por esse modelo que a gente chama pragmático utilitarista da vida, onde se trabalha para despersonalizar o embrião. Então, ele é chamado de feto, de aglomerado celular e a gente precisa parar e olhar e dar o nome, né? Quando se fala que a gente está discutindo os direitos humanos da criança e da mulher, quando a gente está discutindo os direitos humanos do bebê e da mulher. Então, a gente está dando o nome, né? É uma criança, é um ser humano, é um bebê que está ali. E esse modelo pragmático utilitarista, ele trabalha com a vida humana no sentido de qual é a função, no sentido de lucro, no sentido de como ela pode produzir bens. E a gente precisa não ingressar de forma inadvertida ou engenha nesse discurso. Não é um aglomerado celular, é uma criança, é um ser humano. Em alguns países onde o aborto foi legalizado, como por exemplo, no Reino Unido, foi legalizado para a síndrome de Down, a gente já tem visto uma mudança, uma redução muito drástica dos nascimentos das pessoas, por exemplo, com síndrome de Down. E aí, como é que a gente vai valorar o que é ser humano? O que é o sujeito? Então, hoje a gente tem aí no nosso inúmeros exemplos das pessoas com deficiência, assumindo o seu espaço na sociedade, sendo cuidados, com carinho, com amor. E isso, a gente tem aí a escola personalista, que vai fazer o seguinte, vai dar à pessoa o direito de ser sujeito, independente das suas diferenças, independente das suas características, independente de gênero, independente de raça, de religião, independente dos parâmetros estabelecidos, porque existem parâmetros que são estabelecidos artificialmente da normalidade. Então, nós temos direito, como seres humanos, todos nós, a nossa dignidade como pessoa humana, intrínseca, ontológica, que não depende, não depende das características, das questões externas que nós fazemos. Nós somos humanos por nós mesmos, por estarmos aqui vivos. O nosso DNA, ele é o mesmo desde que a gente nasce até o nosso envelhecimento. Então, a gente tem lá desde quando o espermatozoide e o óvulo se unem, a partir daquele momento, o nosso material genético vai ser o mesmo. Então, esta pessoa que é o final da vida, ela é aquela mesma lá do início, só que foi desenvolvendo complexidade. O organismo vai se tornando cada vez mais complexo, ganhando cada vez mais funções. Ter mais ou menos funções, ter mais, né, ou menos funções, que às vezes no finalzinho da vida a gente tem limitações e no início da vida a gente também tem, isso não nos faz menos humanos. Então, a gente tem alguns fatores ainda inexplicados, mas já investigação, por exemplo, relatos de memórias intraútero. A gente tem percepções e memórias que independem do funcionamento cerebral como pessoas que veem coisas que estão acontecendo ao seu redor quando são dadas como mortas, né, nas experiências de quase morte. A gente tem a produção de substâncias do sistema nervoso central lá desde as primeiras semanas de gestação, a gente ainda não sabe do ponto de vista da ciência qual é a função disso. Então, a gente tem muitas respostas ainda inexplicadas do ponto de vista material, para que a gente possa delegar a terceiros um poder de vida ou morte sobre o ser humano, tá? Isso é absolutamente capital nessa discussão. A doutrina espírita nos diz que a vida preexiste ao corpo e sobrevive à morte, que a ligação do espírito com o corpo ocorre diretamente na fecundação. Então, a gente não sabe qual é o passado daquele espírito, qual é o envolvimento dele com os pais, qual é o envolvimento dele com aquela família e até com aquela situação adversa, como é um caso que a gente sabe que são casos muito dolorosos de estupro, a gente sabe casos muito dolorosos que têm sido trazidos pela mídia. A gente não sabe quais são as questões espirituais envolvidas. Então, nós também temos que, de alguma forma, pensar que não sabemos todas as variáveis para podermos cegamente adotar um padrão único, né, do ponto de vista legal. E no livro dos Espíritos, pergunta 860, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, o de viver? Por isso é que ninguém tem onde atentar contra a vida de seus semelhantes, nem de fazer o que quer que ele possa comprometer a existência corporal, desde intraútero, desde o momento da fecundação. Em que momento a alma se une ao corpo? Pergunta 344. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta no ser que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Lembrando sempre de Jesus, não é? Então a gente tem, falamos das questões bioéticas, estamos falando aqui das questões econômicas também. Existe uma lógica de exploração, né, da mulher e da criança ainda na nossa sociedade materialista, onde a vida humana, ela é vista como um instrumento de lucro, onde existe a desumanização do indivíduo e uma exploração do que é mais frágil. E a gente precisa entender que muito do que tem sido propagado em outros países a favor do aborto tem por trás campanhas financiadas por grupos que desejam se lucrar com essa questão. O aborto é um procedimento relativamente simples, rápido, que pode ser realizado em larga escala em clínicas particulares, clínicas privadas e que foi vista como uma série de grupos econômicos como uma, é até estranho a gente falar isso, né, como um nicho de mercado, um nicho de mercado. Então a ingenuidade a gente achar que a gente não está sujeito também a ouvir por trás, às vezes vem de uma forma muito sutil essa influência desses grupos econômicos, né, e a gente acaba às vezes sofrendo a influência de algumas ideias sem pensar o que está por trás. Então a gente precisa entender que a gente não sabe tudo sobre tudo, que a gente precisa se informar mais, que a gente precisa ouvir todos os ângulos da questão, que a gente precisa estudar, né, ler uma coisa na rede social, uma frase, uma informação, uma notícia de jornal não é conhecimento. Esse livro, esse filme Blood Money, é um aborto legalizado, é um filme que eu recomendo que a gente veja para abrir um outro olhar, para a gente ter outras questões para conversar. E quando a gente está falando do ponto de vista do espírito imortal, se nós assim nos posicionamos contra, né, veementemente contra a exploração da mulher e da criança, nós somos veementemente contra essa exploração da mulher e da criança desde o momento que se inicia a vida dessa criança. As pessoas, né, que são diretamente exploradas pela indústria do aborto, com quem se lucra com a morte, a morte da criança e a exploração do corpo da mulher. Então, a gente tem hoje algumas políticas que, a gente tem alguns grupos que preferem trabalhar contra o controle de natalidade, contra a educação sexual. E aí a gente pergunta, né, a gente se pergunta como é que a pessoa é contra o aborto e é contra a educação da sexualidade? Que alternativa ela deixa para essa mulher, para esse casal, né, falando aqui também dos homens, com relação ao controle do planejamento familiar, o planejamento da família que eles vão ter. Então, nós espíritas, né, nós somos contra o aborto, nós precisamos nos posicionar a favor da educação. Nós precisamos nos posicionar pelas questões sociais para que as pessoas tenham amplo acesso ao planejamento, né, o planejamento familiar, para que as pessoas sejam esclarecidas desde cedo. Quando a gente fala de educação sexual, a gente não está falando aqui, existe uma, uma, algumas falas muito superficiais que colocam a educação sexual como algo onde vai se falar de algo que violente, a educação da família, que a família traz. Pelo contrário, né, a educação sexual bem feita, do ponto de vista pedagógico, planejada por educadores, com responsabilidade, ela protege a criança do abuso, protege a criança e o adolescente da violência. Ajuda que isso se esclareça. Então, a gente precisa se posicionar. E a gente tem as questões biológicas, que são aquelas questões que surgem, né, do risco para a vida da mulher, do, a gente tem aí a questão da lesão do útero, o risco de infertilidade, risco de infecções, né, e a gente tem a morte de uma criança, destruição do corpo de uma criança. Que consequências tem para o espírito o aborto? Pergunta 357. É uma existência nula a ser recomeçada. E constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? A crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança, antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Pra gente só, a gente voltando à pergunta 359, que a gente sabe que quando existe risco de vida da mãe, existe essa questão de se preferir preservar a vida da mãe. E eu queria só pra gente encerrar, falar do impacto sobre o espírito imortal, né, que é o impacto sobre as questões do psiquismo profundo. A gente não tem como se passar por uma situação dessa sem que exista um impacto sobre o materno, sobre o paterno, sobre as ligações fluídicas que envolvem a criança, os pais, os familiares, o médico ou o curioso, a curiosa que ajuda a fazer o aborto, quem vende o remédio, né, de forma escondida, de forma excusa. Então, todas essas, quem legisla, é financiado por esses grupos que desejam explorar, né, as mulheres, na verdade, ao invés de libertá-las. A gente tem histórias preexistentes a essa reencarnação, histórias que vão continuar após essa encarnação. Então, a gente precisa olhar toda essa questão que envolve o ser humano sempre do ponto de vista do espírito imortal. E os espíritos nos alertam, né, que existe ainda o risco, né, das obsessões, né, tanto daquele espírito que desejava nascer, que precisava nascer e não pôde nascer, como da própria pessoa, né, sobre a consciência de culpa, uma auto-obsessão, como a gente chama, onde a pessoa, ela vai se desequilibrar, né, por conta do seu pensamento. E aí, a gente volta para o que a Karina falou no início, né, que é Jesus e o recomeço. Eu, particularmente, eu acho que a gente tem que parar e pensar, né, todos nós já vivemos muitas vidas. Acho muito difícil que nenhuma das nossas encarnações, nenhum de nós tenha feito um aborto. Então, a gente precisa saber que todos nós estamos em recomeço, todos nós estamos no mesmo barco. e que a gente precisa apoiar. Também não posso me dizer espírito e dizer contra o aborto e nunca ter visitado uma instituição, nunca ter feito nenhuma doação, nunca ter dado um suporte para uma mãe que é sozinha criando seus filhos. Então, eu preciso transformar o meu discurso em ação a favor da vida. Isso é o recomeço para todos nós. Não é só para a mulher, é para todos nós transformar nosso discurso em ação pela vida. Era isso. Muito obrigada, queridos. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio.